Lec草 partsí Ah! Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Mais um dia, começando, e junto com ele, a nossa pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz, como sempre, ao seu coração, à sua vida. Que Deus te proteja, que você esteja bem. E mesmo que não esteja, meus amigos, seja lá por qual motivo for, porque a gente sabe que muitas vezes as dores visitam a nossa alma, que a gente tenha a sabedoria, a sensatez, a serenidade de aprender como transcender uma a uma, sem perder o contato com o nosso eu divino. Do fundo do meu coração, você possa aproveitar muito bem o dia de hoje. E para te ajudar nisso, hoje eu gostaria, meus amigos, de fazer uma reflexão muito importante a respeito de uma estratégia única de libertação do nosso ser. Mas, antes disso, deixa eu checar com você. Você já se inscreveu para a nossa palestra, como se libertar da depressão, da ansiedade, principalmente, como fazer com que a sua família se proteja desses flagelos da humanidade? Pois é. Segunda-feira, a gente vai ter, dia 13, às 8 horas da noite, uma palestra bilingue. Você já deve estar sabendo, não é? Mas você já se inscreveu? Nessa palestra bilingue, em inglês e português, nós vamos falar sobre esse tema. E quem se inscreve, antes da palestra, vai receber um PDF com um monte de informações importantíssimas para te ajudar nessa prevenção à depressão. Tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente está trabalhando nele com todo carinho, mas a gente tem o seu e-mail para te enviar, né? Então, tem que se inscrever. Se você não tiver recebido o link, entra no nosso site do Instituto Namastê, está lá o banner, e você se inscreve por lá, institutonamastê.com.br. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o perdão, mas dentro de uma ótica um pouco diferente das outras vezes que nós abordamos o perdão aqui. O doutor Robert N. Wright, que é um dos grandes pesquisadores da Universidade de Wisconsin, ele desenvolveu um trabalho gigantesco, junto com vários outros profissionais, exatamente no intuito de identificar qual é o impacto do perdão na nossa vida, tanto na parte social, quanto na parte espiritual, né? E principalmente na questão física, que era o principal foco deles. E é muito interessante a conclusão simples e objetiva que o doutor N. Wright chegou. Ele fala o seguinte, que forgiveness works. Isso quer dizer o quê? O perdão funciona. É muito interessante a gente perceber a ciência mostrando e estimulando o ser humano a perdoar. Por quê? A raiz de boa parte das doenças que nós temos hoje está na falta de perdão, por incrível que pareça. É porque a gente não se dá conta disso. A falta do auto-perdão gera muitas enfermidades, por exemplo, como doenças auto-imunes. A falta de auto-perdão gera vários problemas ligados, por exemplo, às articulações, a reumatismos. A falta de auto-perdão acaba nos predispondo socialmente a baixa auto-estima, não é? E prejudica os relacionamentos. Olha só quanta coisa. Diminui a resistência do sistema imunológico. Olha como isso é sério. E as pessoas que não perdoam a própria vida, não perdoam os acontecimentos passados, vivem amarguradas, vivem com uma ferida, meus amigos, na alma. Então, a revolta que eu sei que muitos de nós têm e carregam no coração por situações que a gente não entende, e que muitas vezes visitam a nossa alma, ela nos faz muito mal. O que o doutor Enright nos mostra nada mais é do que a espiritualidade superior está há séculos, para não dizer milênios, nos alertando. Abramos a nossa mente, principalmente o nosso coração, para perdoar. Gente, o perdão nos liberta. E é verdade? O perdão nos dá uma nova chance, um novo dia, um novo recomeço. Acredite na porta da eternidade. Nada acontece por acaso. Todas as vezes que nós nos agarramos a uma mágoa, uma tristeza, e às vezes a gente já cai na tentação, é ou não é? A gente acaba se prejudicando muito, a gente se adoece bastante, não só física, como espiritualmente. E o que é pior, né? Muitas pessoas não se dão conta que ao ficarem doentes dessa forma, pela falta de auto-perdão, ou de perdoar a vida, ou mesmo perdoar outras pessoas, ela não se dá conta que ela entra numa espiral completamente negativa. Porque pela falta de auto-perdão, a gente prejudica o nosso corpo, a gente prejudica a nossa alma, a gente prejudica os relacionamentos e, consequentemente, inclusive a parte material. Porque uma pessoa em desequilíbrio, claro que vai trabalhar de uma maneira ruim, não vai crescer na carreira, vai ter também problemas financeiros. Então, veja você que se a gente não tiver a vigilância de deixar o amor divino entrar para curar, meus amigos, para curar o nosso coração, principalmente na hora que a nossa mente estiver turbulenta, principalmente na hora que a revolta, a tristeza, a angústia estiver batendo na nossa porta, se a gente não permitir que a bondade divina entre no lugar dessas sensações e sentimentos ruins, e, infelizmente, nós vamos cair num grande buraco existencial. E é isso que acontece com muita gente. Inclusive, esse é um dos pontos que nós vamos conversar na palestra de segunda-feira, né? Porque quando a gente começa a crescer espiritualmente, não tem jeito, a gente precisa entender as leis divinas. E um dos pontos centrais da lei divina é exatamente esse processo de que nada acontece por acaso. E eu sei que isso dá um nó na cabeça de muita gente que não entende muito bem isso, né? E eu compreendo que realmente não é algo tão simples assim de a gente compreender. Mas, meus amigos, é libertador. Nenhum de nós vai alcançar um estado de espírito elevado enquanto viver na angústia do julgamento. Nenhum de nós vai conseguir a leveza que deseja para a própria alma e nem trazer a beleza da vida para o seu lar, para a sua família, enquanto no seu coração tiver aquele peso da tristeza e da angústia por uma série de coisas que aconteceram e você não sabe o porquê e carrega essa revolta consigo. Então, deixe ir, né? Deixe essa mágoa sair. Mesmo que você não entenda porquê, confie na bondade divina, meus amigos. Ela vai curar você. E pode ter certeza que o tempo, que é senhor de todas as coisas, vai sim colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, vamos trabalhar novamente o auto-perdão, a compreensão em relação à vida, para a gente se auto-curar. Não adianta a gente buscar a cura de fora para dentro se a gente não faz o nosso dever de casa, é ou não é, para a gente se curar de dentro para fora. Então, vamos lá. Aproveita bem o seu dia, é ou não é, show pensamento negativo, se reconecte com sua capacidade de fazer a diferença no que você faz, não importa as bobagem que a gente fez até ontem, comece de novo, porque hoje é um novo dia e a gente definitivamente não pode se esquecer disso. Então, vamos que Deus te proteja, te ilumine bastante. E deixa eu aproveitar, já faz um tempo que eu não falo do trabalho da Unied aqui, e te convidar para você conhecê-lo, se você não conhece. A Unied é o trabalho que o pastor Elton cuida na cidade de São Paulo, cuida de crianças que estão em situações de risco. E é um trabalho lindo, a gente trouxe o pastor Elton para o nosso evento do Namastê, no mês passado, antes da gente ir para os Estados Unidos, e foi maravilhoso a presença dele junto com outras pessoas. E o trabalho da Unied é fantástico, é assim, você adota uma criança, olha que legal, você pode ajudar uma criança de onde você estiver, essa criança vai estudar cursos profissionalizantes, ela tem lugar para poder, ao invés de ficar na favela, ou em outros lugares, sendo, como é que eu digo, mais influenciadas, ela vai ter um lugar para trabalhar internamente, além dos cursos profissionalizantes, aprender informático, uma série de outras coisas. E você adota a criança, quem quiser participar, lógico, a pessoa paga uma taxa por mês, muito simples, 100 reais por mês, também se não quiser depois pagar, sai a hora que quiser. E o mais interessante, você entra como bônus num programa em que você recebe quase que todos os dias conteúdos de profissionais que doam o seu trabalho para estimular esse projeto da Unied. Então, imagina só, você todo dia no seu celular, você ter contato com conteúdos de reiki, constelações familiares, física quântica, práticas de meditação, por exemplo, eu dou a meditação, nosso conteúdo de meditação, a gente doa a divulgação do evangelho aqui, na nossa pílula, a gente doa nosso conteúdo todo de meditação para o pessoal da Unied. E eu conheço várias pessoas que têm doado conteúdos incríveis. Então, vale a pena, se inscreva no grupo abaixo para você saber mais informações, você adota uma criança e ainda ajuda, com certeza, a fazer um mundo melhor se auto aperfeiçoando. Com certeza, vai te ajudar também nesse processo de auto perdão. Tá bom? Então, é isso, meus amigos. Luz e paz para o seu coração. Está seguindo a revistinha do evangelho, da pilulinha do evangelho, das nossas pílulas, nossa revista amada, esperada de todos os meses, com um monte de matérias, artigos, tudo gratuito, tudo feito com muito carinho, gente, pelos nossos voluntários ao redor do mundo para você. Reza para eles, é sério. Faça vibrações, porque muita gente, coração bom, que trabalha de maneira desinteressada para que você, que eles nunca viram na vida, possa receber um conteúdo para poder transformar o seu dia e ajudar você a ser um ser humano melhor. Então, no mínimo, o que a gente pode fazer é orar por eles, que é o que eu estou fazendo agora. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, te ilumine, luz e paz, e você já sabe, até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.